Onde está meu samba Não misture samba com amor e paz Onde está meu samba, diga se é capaz Onde está meu samba que não escuto mais Passo pelas ruas sem olhar pra trás Samba que é samba, não escuto mais Escute seu jubim, veja se é capaz Dizem dar ao vivo do que o samba faz Onde está meu samba, diga se é capaz Onde está meu samba que não escuto mais Passo pelas ruas sem olhar pra trás Samba que é samba, não escuto mais Pra rodar do samba, ataúdo por trás Tem um samba crioulo que não escuto mais Onde está meu samba, diga se é capaz Onde está meu samba que não escuto mais Passo pelas ruas sem olhar pra trás Samba que é samba, não escuto mais Vem Bahia, vem com Deus, tô e vai Caídos é um samba que não escuto mais Caídos é um samba que não, não posso mais Já cantei meu samba, já falei demais Já cantei meu samba, já falei demais Vem despedindo saudações finais Onde está meu samba, diga se é capaz Onde está meu samba que não escuto mais Passo pelas ruas sem olhar pra trás É samba que é samba, não escuto mais